Vemos aqui neste dia 22 de agosto, segunda-feira 2022, desfile da Festa de Polatina, 101 anos de emancipação político-administrativa, nove e meia da manhã, olha o desfile de crianças, aluninhos, com suas artes, muito bonita, os menininhos, as menininhas, muito belo o desfile. Colatina, mar de morros, nossa cidade acercada por montes, morros, montanhas, Colatina, cidade e poesia, é a banda municipal, cidade e poesia. Agora vem a escola São Marcos, São Metro Frio, olha ali, menininho com a senhora. Que bonito, né? Olha, olha, os dois menininhos também, criançada, realmente anima a festa, né? Olha aí, que coisa bonita. Olha, mais... mais grupinhos de crianças, que bonito, né? Olha, é muita criança. Olha... É o desfile da Festa de Polatina, dia 22 de agosto de 2022, quando também a festa em Linhares, é o município vizinho. Como é? Colatina completando 101 anos de emancipação político-administrativa. Quando, então, território passou a ser cidade, considerada cidade independente, município. E aí, olha... Escolas diversas. Olha que imagem bonita do Polo do Sol de Colatina. Olha ali... Vem uma lá da Ponte com Rio Doce. Vem mais criancinhas, em Beleza, muito desfile, olha a criançada. No desfile da Festa de Colatina, 22 de agosto de 2022. Aqui no Facebook.com.br Paulo Maciel, na Rádio. Olha a criançada, que coisa bonita, né? Depois eu vou colocar também no Youtube, Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Desfile de Colatina, dia da Festa da Cidade. 22 de agosto de 2022, segunda-feira. Olha a criançada. Criançada, a de Mampa, velho. Que desfile de Belém. Na avenida de Getúlio Pátio Tem agora mais um grupo Pamparra, João, Júlio Cardoso, Rádio Guandu Olha aí, visitantes Mas Guandu também participando Muito boa a apresentação da banda Agora Escola de Colatino Uma representação ali da fauna Quer dizer, dos animais Ali tem um pássaro Eu não sei definir qual é Mas é um pássaro da região, deve ser Olha a criançada Que coisa bonita Olha aí Dia 22 de agosto Feriado municipal Em Colatino Dia de comemoração da emancipação política administrativa Do território colatinense Tem muito mais de 101 anos Mas Transformado em município Cidade Unidade independente 101 anos Tem muito mais de 90 anos Tem muito mais de 90 anos Tem muito mais de 90 anos Ali tem uns cães Qual escola, hein? Tereza Maria da Silva Gomes Tereza Maria da Silva Gomes Centro de Educação Infantil Flora É a vegetação, né? As crianças As crianças são grande destaque Olha aí Olha Olha a criançada Representando o vegetal Né? Bonito, né? 22 de agosto, então Segunda-feira Um presente pra você Esse homem famoso aqui Ah, deixa que eu te encontre ele Obrigado, obrigado Ali o Carlos Roberto Minegar Que é um centro de educação infantil também O início do desfile em Colatino, hein? Tivemos as forças de segurança logo na abertura E agora as escolas com destaque para muitas crianças Valeu Um abraço ao meu Colega de profissão Johnny Rufino, radialista Deu uma parada agora no desfile, pelo que eu estou vendo O pessoal se organizar, né? E depois eu vou continuar É Aqui é a praça da Catedral A Avenida Getúlio Vargas Aqui é a praça A Avenida Getúlio Vargas Aqui é a praça Enfrente da praça da Catedral Também mais um A banda Olha A banda Muito imponente Olha A banda Muito imponente Deixa eu ver que banda é essa, banda Marcial, você assiste no facebook.com.br Só que eu não vi o nome, o nome da banda. Agora ali vem uma escola, acredito eu, águas preciosas, olha a ponte em Itapina, com o Rio Doce em bairro, recanto dos pássaros, Rio Doce ali mostrando uma área, acho que é central, a primeira foi de Itapina, olha as criancinhas, um peixinho na cabeça, tem que ter muita criatividade né, os professores e as professoras. Olha aí, mensagens, alegria, paz, amor, proteção, valores, mensagens críticas né, falando sobre a época da lama que passou sobre o Rio Doce. Ali temos, Cain, anjo da guarda, Vanilda Rodrigues, pimenta barbosa, outro, os peixes, que queremos os peixes. Olha aí, olha as criancinhas com uma arte de peixe na cabeça. Olha aí, olha os caipiras, olha aí, os agricultores, né, mas eles estão fazendo uma crítica né, mostrando sujeira, detritos que são encontrados nos rios né, realmente tem muita gente que joga detritos nos rios, não pode, temos que proteger nossos rios. Olha os palhacinhos. Os palhacinhos passaram aí. Agora vejamos mais crianças ainda. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado, obrigado. 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 Desfile mostrando a horta da instituição, né, deve ter uma horta, jardim sensorial, horta, vida verde, arteterapia, capoeira, tem até um grupo de capoeira, olha aí. Depois eu vou tentar colocar no YouTube, Paulo Roberto Maciel, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6. Ainda é desfile da Pai, né, filho grande, hein. Olha aí. 101 anos de emancipação político-administrativa de Polatina. É o tempo que o território de Polatina passou a ter a sua independência, digamos assim, assim como o Brasil completa 200 anos de independência, Polatina 101 anos de emancipação. Quer dizer, tem a sua administração própria, autônoma, sem ser distrito ou bairro de outro município. É o município, autônoma, passa a ser chamada de cidade, né. Ainda é o desfile da Pai. Falou. Ainda é o... 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 Ainda é o carro agora, uma ambulância, né. É da Pai também, né. A ambulância não, é o veículo da Pai. Eu sei que era o lance. Talvez seja, né. Para atendimento de saúde. Unidade de atendimento de saúde. Olha, a Pai tem um grande número de pessoas aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só aqui eu tô vendo oito. Só que eu tô contando aí. São as vans. É um grande desfile da Pai. Acho que Deus tá sendo... Depois das forças de segurança, tá sendo o maior desfile, né. Olha aí. A Pai Colatina. 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 Depois da PAI vem a Associação de Fundos do Latínio. Isso é bastante tempo, eu me lembro. Já divulguei muito o trabalho dessa associação. Divulguei muito no rádio. Painel em libras. É aqui o... Everlan Rossi. Everlan Rossi tá. Giro aqui. Everlan Rossi tá. Giro. Da rádio. Olha o grande número de veículos da PAI. Estamos pra ver? Agora... Mais uma entidade. Escola de Volta Rebeiro Soares. Certo de um ano. Tem uma equipação do Colatínio. Olha a banda da Escola João Manuel Meneghelli, homenageando os indígenas, os nossos índios, os motocultos que habitavam a região. Olha aí, todo mundo fez arte índio. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. 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 daquela região da minha parte, da minha mãe, daquela região, Portugal, Espanha, já meu pai é indígena, de origem indígena, daqui. Olha aí, mais uma planta, muito bonito. Não sei se a minha bateria vai aguentar, hein? Atenção, Márcia Emanuel, para a cidade, com a emoção, temos o seu coração. Marra Luz, Correia, Marra Luz, Correia, está vendo, está sentindo, aonde vive essa banda? Olha, o desfile é muito bom, muito bonito, agora é a escola professora Luz a crema, gente, eu estou aqui enquanto a bateria do meu smartphone ainda aguenta, não sei se vai aguentar muito, enquanto tiver a bateria vou transmitir para vocês Esse desfile de 22 de agosto de 2022 em Colatina, festa da cidade, 101 anos de emancipação Olha lá, vem a escola Godofredo Chaves Baião, com a menininha engraçadíssima, olha lá A menininha lá, andando lá Engraçadíssima C.I. José Baião Olha lá, menininha Artes visuais Olha a menininha E outras lá Olha aí, as outras no carrinho Olha ali, Silogone Barbosa de Aguilar, homenagem ao nosso grande escritor e pintor, grande artista plástico que faleceu há pouco tempo Meu grande amigo também Eu tenho uma entrevista que eu fiz Anos antes dele falecer, acho que uns dois, três anos Antes Ou, não sei, cinco anos antes, mais ou menos Fiz uma entrevista com ele e eu tenho essa entrevista Nos arquivos aí do YouTube Tem que procurar no YouTube Você coloca Paulo Maciel lá no campo de busca E Silogone Barbosa Você vai encontrar a entrevista que eu fiz Anos, acho que cinco anos antes do falecer dele Três anos, por aí Agora São obras literárias? Não sei Peixinho Dourado, Eliane Esperadinho Deve ser o título de alguma obra literária Olha os aluninhos com a arte na cabeça imitando um peixe E aí O Otávio Manhãs de Andrade, outra escola Professor Olney Braga, professora e escritor, sendo homenageada ali com uma foto Escritor e professor Olney Braga, escreveu ultimamente um livro sobre história de Colatino Um livro bem interessante, muito denso, muito profundo, muita pesquisa O Otávio Manhãs de Andrade, uma foto E aí As meninas com as saias rodadas se lembram do Pará. Pará com carimbó, né, carimbó. É com saias rodadas. Escola José Angel de Amorim. Desfile da festa de Colatina, 101 anos de emancipação, político administrativo. Escola Graça Aranha. Ensino infantil. Fundamental, né. Tem que mostrar o Congo, né, o Congo. Essa região tem o Congo de São Benedito. É uma tradição folclórica e religiosa. Cultura, né, também. Já engloba tudo. Banda de Congo de São Benedito. Olha aí, tem mais folclore, cultura, cantores. Várias representações da região da escola de Graça Aranha. Eu já estive lá várias vezes. É o distrito de Graça Aranha. A gente fala Baú de Graça Aranha. Eu não sei nem qual o centro, se é Baú de Graça Aranha ou só Graça Aranha. Olha aí a bandeira da escola Belmiro Teixeira Pimenta. Ali temos um grupo musical. Sábio, né. Sábio, resente, né. Um bloco. É um bloco. É um bloco. Bloco de carnaval. Bloco de rua. Uma região Bó de Graça Aranha. Um bloco. Carnaval. Olha. Bloco de rua. Representando aí... As festas de carnaval, prêmio V4 Categoria conto Categoria desenho O prêmio aí Ofertado Aos concorrentes Agora a escola do Dr. Carlos de Armando Nauma Ali na Avenida Presidente Kennedy Estive lá nos últimos dias Quer dizer, passando por perto Aqui está uma parte nublada Às vezes não sai a imagem perfeita Agora Pelo menos agora tem sombra Porque o sol está escondido por alguma nuvem Escola Freis Aias Légio de Agusa Freis Aias Légio de Agusa É do bairro São Braz Dito eu que seja São Braz Bem mais Desenhanhado Brisco Redentor Tchau, tchau. Maria Ortiz, que pai, valorizada a crença histórica de Itapina, Maria Ortiz, índios também, olha ali um vaporzinho, faz parte da história de Colatina, que navegou pelo Rio Doce, cultura italiana, portuguesa, espanhola, imigrantes. Quando eles vieram para cá, aqui, só havia indígenas. Olha aí, casarões, pinturas mostrando a fachada dos casarões. Olha aí. Obrigada. 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 Não sei como é que está a situação aqui da minha bateria, mas... Os músicos, violão, viola, cavadinho. Em Itapina tem festival de viola, anualmente realizado. Trabalhos agrícolas. Trabalhos agrícolas. Através agrícolas. Trabalhos agrícolas. Trabalhos agrícolas. em 2022, na Princesa do Norte do Espírito Santo, como Colatina, também é conhecida, Princesa do Norte do Espírito Santo. Vamos ver, vem ali. O que está acontecendo? A escola deve ser alguma mensagem crítica, né? Os professores sempre têm essa ideia de transmitir também uma mensagem crítica sobre determinadas situações. A gente que estuda é investigada pelos professores a sempre ter a mensagem da crítica, né? Feticismo, às vezes. Provocação. Olha aí. Yeah. 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 Obrigada. Obrigada. Estão sendo distribuídas mudas, plantas, aí vem o trator. Obrigada. 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 Escola José Faquete. Escola José Faquete. Escola José Faquete. Mostrando atividades industriais. Empresa Esporte Brasil. O AT. São da região, do bairro lá, da escola. Por enquanto eu estou transmitindo aqui no Facebook, do Concom, Barra Paulo, que é o da rádio. Eu nem fiz tempo de bateria ainda, mas não sei se vai dar para transmitir durante muito tempo. Aí, eu vou fazer outro aqui. Estão precisando para ver o tempo. É o primeiro. 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 Olha! Olha! Festa festa. Festa festa. Fiz aí várias fotos de Colatina, muitas delas do Afrânio Serapeão. Olha aí as fotos de Colatina com os meninos carregando um retângulo como se fosse um veículo. Estação do Distrito de Colatina, vagão da antiga estação. A escola Virgínio Calvão agora, 70 anos. 70 anos da escola Virgínio Calvão. Virgínio Calvão. Virgínio Calvão, Virgínio Calvão. Virgínio Calvão. De Vila Nenira. O pessoal é muito animado Banda Municipal Cidade e Poesia O grupo da Virgínia e Galvão muito animado Banda Municipal Cidade e Poesia Eu acho que está voltando Mais um grupo Diversos personagens Bruxa, super heroína Palhacinhas Tem mulheres enfeitadas De várias bolas Tem mais um grupo lá Tem mais um grupo Tem mais um grupo De escola Agora Deve ter escola A roça O que eu estou vendo aqui é uma banda Só de mulheres Só o maestro que é homem É do que eu estou vendo Vamos ver mais de perto depois Que engraçado A internet é ao vivo Mesmo quando está uma parada Está paralisada Volta para cima 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 Tchau, tchau Vem agora para adicionar o Colégio Marista, religiosidade, saúde, segurança e arte em colapis. Colégio Marista